Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, Covduck, um popular analista pseudônimo do Twitter, analisou as carteiras de 10 baleias da Ethereum a partir de um rastreador de portfólios de bank e identificou 6 estratégias comuns às principais entidades do mercado nesse momento de correção do mercado de criptomoedas. Daí você me pergunta por que dar uma olhada nos movimentos das baleias e eu te digo que essa é uma forma de antecipação dos movimentos do mercado, mas claramente como se trata de um mercado dinâmico, o monitoramento deve ser constante e pode ajudar os investidores a buscarem as melhores posições para protegerem os seus patrimônios e eventualmente encontrarem oportunidades de ganhos pontuais no curto prazo. Dito isso, vamos a 6 estratégias que as baleias da Ethereum estão adotando para atravessar a queda do mercado de criptomoedas. As baleias estão usando stablecoins, que são imunes à volatilidade do mercado por terem sua cotação atrelada ao dólar. As stablecoins compõem uma parte dos portfólios das 10 maiores baleias da Ethereum atualmente. E segundo o analista, a razão é simples, esse é um mercado incerto e manter as reservas em stablecoins significa ter liquidez e segurança e por isso as baleias têm uma porcentagem muito grande de seus portfólios em stablecoins. As stablecoins podem ser utilizadas para gerar rendimentos em pools de liquidez junto a outras stablecoins como operações de baixo risco ou então pareadas a criptoativos mais voláteis e de maior risco, propiciando também melhores retornos aos investidores. CovDuty identificou que 6 das 10 principais baleias da Ethereum possuem também grandes quantidades do FTM, um token nativo da plataforma de contratos inteligentes a Fenton. E trata-se de uma tendência surpreendente dada a recente desvalorização do token. Com a saída de alguns dos desenvolvedores, houveram alguns efeitos não positivos para o ecossistema de FI da Fenton. E segundo o analista, o interesse das baleias pelo FTM pode ter sido motivado justamente pela liquidação motivada pela saída do desenvolvedor, que jogou o preço do ativo para baixo. Ainda segundo a investigação de CovDuty, a segunda maior baleia do Ethereum possui 20% de seu portfólio em FTM, enquanto a sexta detém 85%. Algumas das estratégias apontadas pelo analista envolvem a participação em pools de liquidez envolvendo o Fenton e outros ativos do ecossistema, como o BFTM ou BIF da BIF Finance, um otimizador de rendimentos multichain, e o TOMB, token algorítmico cujo preço é atrelado ao FTM. Quase todas as baleias mantêm também grandes posições em tokens Curve ou CRV e Convex CVX. Ambos oferecem retornos seguros e garantidos em função às famigeradas Guerras do Curve. As Guerras do Curve podem ser entendidas como a disputa entre vários protocolos que continuamente oferecem recompensas aos usuários para garantir que seus pools preferidos ofereçam maiores recompensas em protocolos como EARN Finance e Convex Finance, gerando pressão compradora sobre o CRV. Para os investidores que detêm pequenas posições, essa alternativa não é das mais atrativas em termos de potencial de retorno, mas ainda são uma maneira sólida de obter rendimentos com risco menor, afirma o analista. Salvo essa exceção, as principais baleias da Ethereum têm o Ether como o ativo dominante de suas carteiras. Naturalmente, eles não mantêm os seus ativos parados, mas colocam em staking para gerar renda passiva. Protocolos como LidlDAO e RocketPool permitem que os investidores façam staking de Ethereum a partir de qualquer valor para obter rendimentos a partir de 4% ao ano. O analista também identificou apostas em 4 altcoins e 3 delas com baixa capitalização de mercado. O Magic, o token apresentado como moeda reserva do metaverso, baseada na Arbitri, entre uma solução de segunda camada da rede Ethereum, a FaxPrice Index Share ou FP&S, e o ALI cuja proposta é criar um metaverso descentralizado baseado em NFTs interativos e inteligentes. E por último, a Applecoin, o token nativo do ecossistema construído em torno da popular coleção de NFTs Bored API at Club, que ganhou a preferência das baleias da Ethereum imediatamente após o seu lançamento. Das 10 baleias investigadas pelo analista, a maioria mantém a maior parte de seu portfólio na rede Ethereum, que correspondem a 6. As 4 demais dividem-se entre Phantom, Avalanche, Avax, Arbitriu e Kronos, rede da ExchangeCrypto.com.